Não sei não, uma pergunta séria para o doutor Enércio. Uma pergunta séria. Cuidado com o processo, cuidado. Dessa confusão da infidelidade partidária. Boa pergunta. A pergunta é, veja bem, para responder? Pode responder. Veja, deveria, as coisas, deveriam ser de um jeito, infelizmente não são. Se um partido político elege, ou outra pessoa, ou outro cidadão, ou cidadã, era natural. Com o princípio, que esse cidadão tivesse gratidão no mínimo. Não é assim. Pretende-se mudar isso agora. Nós queremos crer que se andará um pouco no sentido de mudar, de exigir que, pelo menos durante dois anos o parlamentar fique. Que para fazer um contrato, ou não? Como é que poderia? É, não, a lei hoje permite. O cidadão eleito, ele sai para o que ele quiser. É o que acontece no partido que eu criei, face às posições radicais que eu tenho. Mas vocês estão pensando em mudar isso aí, para o cara ter um tempo a ficar lá? Senhor? Não, não sou eu. Esse projeto está lá no Congresso. E é desejo de, por exemplo, de alguns líderes, do PFL, do senador Borroso, eu não conversei com ele. Mas do presidente do Senado, do senhor Renan, que deve ser assim, deve haver essa. É isso. Você acha que o Levi Fidelix, aquele cara do PAN, são meio doidos? Não, eu prefiro, com respeito a senhora, não manifestar a respeito deles. Só os conhecidos, não tem nenhuma intimidade, nenhum convívio. Mas nos debates, vocês falam? Não, mas não há debate comigo. Não, não tem nada a debater com eles. Ai, não. Não, mas eles são candidatos, não? Candidatos aqui. Mas eles não debatem nada. Peraí, candidatos aqui. Não sei quando é a presidência. Não. Não. Nossa, velho. Nossa, velho. Não, veja bem, eu nunca tive oportunidade, não tenho nada contra esses senhores, mas eu me reservo direito de não falar mal de ninguém, não ganho nada com isso. Agora só opinião, o senhor pode expressar a opinião do senhor pessoal. Sobre o quê? Sobre o mensalão. Ah, sem dúvida. Isso é uma heresia. Isso é o absurdo dos absurdos. Eu não tenho aqui esse mensalão direito até hoje. Não tem salão. O que está sendo discutido, e ninguém até agora provou, porque as coisas, se existem, são feitas por baixo da mesa. O senhor também ofereceram para o senhor a mensalão? Não, nunca ninguém me ofereceu nada, porque sabe que eu não aceitaria. Uma gilete. Então não sabe que você... Então o senhor não dá nem abertura para essas coisas. Não, não, não. Não, 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 não. Eu não respondi a pergunta do mensalão. Então é um absurdo, por quê? O indivíduo é eleito dizendo uma coisa, por exemplo, no caso do Bruno, é eleito dizendo que vai lutar contra o modelo que ele é pérfido, antissocial, antipovo, e por causa ninguém sabe exatamente de que sai do partido. Agora, se a senhora olhar, a movimentação interpartidária é enorme. E agora disse o nosso colega, o senhor Roberto Jefferson, colega, que deu nomes. Agora, vai se conseguir provar? Não sei, senhora. Porque é um absurdo dos absurdos, é. E ele falou esse negócio que ele falou que ele não vai sozinho. Pois é. Você não vai carrega mais uns 3, 4. Não, não, mas não 3, 4. Se conseguir provar, se conseguir provar o que está sendo dito e afirmado, que há parlamentares colegas que recebem o mensal, mas está no jornal, não sei se é, 30 mil mensais. E uma outra senhora que deu entrevista ontem, Rede Record, disseram de manhã, assessoria. Ela disse que 1 milhão por ano, mais 3 milhão. Se isso for provado, eles são caçados. O problema é ser provado. E você acha que se esse cara vai para a cadeia ou não, queira ou não, está roubando o dinheiro do povo? Claro, sem dúvida. Mas aí, veja bem. Vamos de novo. Quem, se isso é verdade, quem entregou o dinheiro? Eu estou tendo cuidado de dizer. Não sei, não posso provar. Se isso é verdade, não é o tesoureiro do PT. Ele está obedecendo a um comando maior. Entendeu, senhor? Não pode nada sozinho, né? Então, a questão é séria, há um risco de perda da segurança institucional, é uma coisa séria que está em jogo, e o Congresso inteiro é atacado, quando, na verdade, foram alguns, os nomes que estão lá são em torno de uma centena de pessoas. A situação é séria e eu espero que a Comissão Parlamentar de Inquérito, específica para isso, funcione. É isso.